Boa tarde minha gente. Boa tarde. Como é que vocês estão? Vocês estão bom de saúde? Nós estamos bom de saúde, graças a Deus. E hoje é segunda-feira, já está da tarde, por isso dei boa tarde. Eu pensava que ia chegar a surpresa. Não saí de casa para lá de nenhum ano, para gravar alguma coisa, para um som, daquanto eu estivesse de fora, e de fenómeno para mim ir, assim, e fiquei só para aqui à espera, como é que o final, assim. Mas não passa dessa semana, para amanhã, ou depois, é capaz de chegar. Mas quando for para aí, eu mostro a vocês, não gostei, não dá alguma coisa, quer dizer que vamos lá mostrar, mas vamos tomar aqui um cafézinho, à nossa saúde, e à saúde de todos. Vamos lá, vamos lá. E que maravilha. É muito raro, é bom que vocês fazem dessa saúde. É muito raro, é muito raro, mas não tivais vida, não fiz café doce. Não faz mal. É muito raro, mas quaseためi beber da parte da manhã, antes de jantar o vídeo e beber sempre mais da parte da manhã. É muito raro, muito buraco ainda. já está da tarde, depois já fico cheio e já não janto e esse é o décimo primeiro dia de quase andares acho que ele está aqui estamos quase a meio de mares não é o que já dão vamos ver o que é que está aqui dentro vou colocar o sério Eu gosto muito de rolões, não deixa de achar, não deixa de achar, claro, mas há spray e aí cheiro, e aí cheiro, e aí rolão, mas eu gosto mais de rolão, o José gosta mais de rolão, eu prefiro em spray, Minhas amigas, o dia hoje ficou bom, tivemos aí um dia até bastante agradável, um pouco mais de friem, mas é sinal que até menos imitado, Deixa fazer friem, é, eu acho que vai ficar assim o resto da semana, até tinha visto, era o mojo de Zampo todo, que ia fazer muito friem, Era, ia fazer sem friem, mas pronto, ah, oxalá que faça o resto da semana, já estamos a fazer algumas coisas aqui em casa, precisamos de fazer, Enfim, mas hoje já é 11, e já sexta-feira eles dão férias de escola, ah, para depois só entrarem para janeiro, eles entram acho que no dia 2 ou 3 de janeiro, Se não estou em erro, antigamente a gente entrava era no dia 5 ou no dia 6, dia 6 ou dia 3, E lembra-me, ah, os caras sempre no dia 3, se não me engano, no dia 3, eu sei que você já entra, Era para aí o dia 2, dia 3, ah, porque eles depois quando entravem, dali um dia ou coisa assim, Eles traziam aquelas coroas do rei, lembras-te? Ah, é só para 10, 3, mais ou menos, 3, 3, 4, Ah, vocês já viriam a Rita, mas a Rita chegou a falar por aí, Ah, deixa eu ir agora por aí, trabalha, Vem na caminheta até, E é assim, minhas amigas, hoje dias correm, preparações, mentas estão em limpezas, Fazendo as últimas compras do ano, fazendo as últimas compras para as ceias de Natalho, As mulheres, eu falo assim para mim, não é? Mas a gente fica ansiosa, a gente pronto, Para causa ainda não fomos assim, às compras, não é? As compras definitivas, as compras de Mojo. As compras de Mojo não fomos, acho que só vai, só para 20, 20, 20, 20, Mas eu digo as mulheres, porque as mulheres vão às compras, principalmente muitas pessoas, Que estão assim, os seus carros que vão às compras de Natalho, ou para algum jantar, ou alguma coisa, Falta sempre para alguma coisa, ou falta algum tamper, ou não tem ali, Vê para casa, tem que ir buscar o outro sítio, é para o sítio, quando a gente se prepara para isso, Ou no supermercado, e logo, professor, tudo o que a gente quer, não tem. É, às vezes, farta-me isso, eu chego a conhecer para o mercado, e não tá. É, logo isso que é precisável, e não há. Eu digo às mulheres, porque às vezes é ruim, buscar os filhos à escola, porque há sempre, Os maridos trabalham para longe, os moitos trabalham nas costas só se filhos, e em momentos trabalham para longe, E as mulheres é que estão mais acessíveis ali, buscar os filhos à escola, ou buscar os netos, ou ajudar as filhas, Muitos fazem aqueles biscoitos, naquelas latas, outras, eu já vi até no Facebook pessoas a fazer bolachinhas. Eu acho tão bonito, as bolachinhas, quando botem assim ao branco, ou outras cores por cima, muito bonito. Mas, minhas amigas, cá para casa não vale a pena fazer essas coisas, porque eles não gostam. É, antigamente... É muito doce. Eles não gostam daquelas bolachas de gengibre, essas coisas, eles não. Antigamente se lembrava mais uma tortamara, minha avó e minha mãe faziam os biscoitos, naquelas latas que eu já conhecia com uma vez... Antes de fazer cookies, assim... Aquelas latas que traziam a banha, antigamente, que se põe à banha, era a ver-se. Minha avó quando apanhava latas aquelas, ele abria lá, e fazia aquelas coisas de fazer biscoitos. Mas, iam passar batatas e tudo, naquele tronco, era assim. Era com latas que não havia... Seria as tabuleiras, na altura, o dinheiro também... E faziam tabuleiras de chapa? Fazia. Fazia. Fazia um tabuleiras de chapa. Toda hora havia tudo o que fazia. E panelas e tudo o que ele fazia. E armandava e tudo. Mas o meu vôzinho vai chegar àquilo, mas o meu pai com a lata daquelas de banha, pois metia no lenho, a queimar aquela banha toda. Exatamente. Pois virava-lhe as beirinhas... É, fazia-se. E às vezes já eram os melhores tabuleiros. E nunca ficou nada queimado. E metiam arrebites em panelas quando abriam o fio. Ah, quando abriam o fio. Mas, antigamente havia aquele cheiro, a borrelheira, naquela cozinha. Matavam os porcos. Antigamente, a partir de Setembro, a Noviembre, já todo o tempo estava mais frio. matavam, guardavam assim as carnes melhores para o Natal sabem, aquela preparação do Natal havia uma preparação logo ali no primeiro de mês já começavam a preparar bisqueitos, bolachas bolos de Natal bolos de, sei lá aquelas iguarias aquelas tradições aqui e que matavam um pouco ou dois perto do Natal lá com os cantadores, aquelas violas me tomam a música ali aquela casa que mataram uns poucos eles cantavam, faziam aquelas quadras para lá vir no Natal, para lá vir na matança lá comiam, lá bebiam lembra-me muito bom era as árvores infectadas com pexigas, aranjas sabe era outra festa era outra festa era os sete pindados nas colheres para cheirar porque a gente hoje em dia há muita escolha hoje em dia há muita coisa há muita informação demais sabe e de alguma forma hoje em dia uma criança se a gente perguntassem o que é que queres que o pai Natal te deia papai Natal não há papai Natal que ainda é meu pai antigamente não antigamente a gente levava mais tempo para acreditar que era mesmo o pai Natal e principalmente para os meus filhos a gente foi até grandens até uns 4, 5 anos eles acreditavam que minha irmã até que vestia-se da pai Natal ia dizer da árvore de Natal eu lembro-me que eu cheguei a deixar o pai de árvore de Natal um copo de leite com o pesquê no cruzeiro um dia a seguir amanhã já estava tudo bebido estava tudo comido quem será que comou? já tinha que comer que era para incentivar para vocês confiarem que havia o pai Natal e o pai de Natal e o irmão exatamente mas lá está eu tenho muitas eu nasci criei-me aqui para cima na parte da frente aqui da nossa casa para ali foi a casa que eu me criei mas eu tenho muitas muitas recordações também já do tempo de ter filhos sabem eu tenho as minhas as minhas recordações de infância mas tenho muitas recordações deles com essas coisas assim ilusivas ao Natal percebem? porque aí no meio tempo e com os meus irmãos havia aqueles escoletins pequeninos que era ruxo, amarelo, verde e assim cá mas antigamente era raro e quando havia a gente pegava nas pratas quando eu comia e já dizia não se rompe guarda que é para mim faz uma estrelas para colar-nos vidro das janelas e na colhe de saquinhas assim pequenininhos agora é tudo sacão agora é tudo agrada tudo à fartura tudo pequeno por isso é que eu acho que há muita informação assim entra pelos nossos olhos dentro há muita informação uma vez a gente comprara aqui uns anos por isso às vezes perde a piada a gente comprara uns na colhe de garotos mas na colhe de trazia licor lá dentro eu passava a colhe de licor assim de brincadeira alguns segundos depois eu devalei havia que me eu mexia todos eu fiquei com umas tonturas com uns fraguros na cabeça eu fiquei vermelho eu estava cheio de licor isso foi umas coisas que faz de mal eu fiquei tudo mais fulgues era uma alegria era uma alegria porque a gente não via tanta coisa como agora é normal as crianças hoje em dia não achar até tanta piada como as pessoas mais velhas porque a gente foi criados de uma maneira que não tinha tanta informação não tenho nada eu já não tenho era tudo novo a galinha era guardada para o Natal era aqueles goles que ficavam quase velhos a gente dizia que era o gole capão o gole capão era o gole que se guardava era a galinha mais gorda para a festa até havia uma senhora que eu já contei essa história já há muito tempo que a filha queria com uma galinha e partia a perna a galinha e a mãe foi não, não pôde e vai e pôs uma tala na galinha porque a filha queria com uma galinha a mãe disse que não era para a festa mas ela acabei para matar a galinha porque a galinha depois passou a morrer mas era assim guardava-se hoje em dia qualquer dia dá para comer frango ou carne sabe mas antigamente era assim antigamente minha mãe matava a galinha e dizia vai apanhar a galinha mata aquela marinha e juntar para outros as galinhas eram quatro iguais o senhor disse que ela estava e minha mãe fez para a perna para a casa e pôde na galinha ela puxou o pesco a marinha ou o pesco E figia da serga que tem muito. Pendi-lhe cá fora no fim da roupa, mais para a sombra e disse já meti galinha-me. Não vou cá fora. Ei rapaz, tu mataste a minha galinha que estava punta. Ei, ela atrás de meio que o chudeiro na maquina para me dar. Só a minha maquina manda-me matar. Não era essa era a vetra. Elas são quase os iguais. Olha aquela, olha aquela. Ainda se elas estão puntes, é bom que hoje a meter o ovo de graça. Mas na coletão para a cena. A galinha que se cortava punta na coletão não se matava. Não. Por causa dos ovos. Por causa dos ovos. Não era galinhas que metiam o fogo de reino. A minha mau matava muito a galinha de vrais. Minha mau tinha galinhas de engordo e galinhas de pou. E então as galinhas de pou chegava a um ponto que já não punha mais também. Exatamente. A de verão pausa, né? Exatamente. E minha mau pegava as neiras e matava-las. A única coisa que eu já disse isso aqui. Muita gente já sabe. Eu não custava nada. E era o trabalho que minha mau mudava. Era pegar na galinha e ficar assim com ela em cima do fogão. Para tomar aquela peluche. Para tomar aquela peluche. Para tomar aquela peluche. E depois minha mãe sempre foi uma pessoa. Dava. Sempre foi uma pessoa que adorava fazer esse trabalho. Ela puxava a galinha, ela puxava a mão lá dentro. Puxava as tripas para fora. Isso dava-me agonias. Mas não é que fosse esquisito. Acho que era o cheiro que é. Eu não podia estar. Mas antes da gente estar assim com a galinha em cima do fogão. A minha mau fervia a água. E depois despejava para um algodá. Era a água a ferver mesmo. Minha ma pegava na galinha, mergulhava assim. Minha mau depenava uma galinha em 5 segundos. Eu nunca gostei dessas galinhas. E a depar numa galinha não é nas panas. Ah, mas espera José. Espera José. Eu queria dizer com isso que a galinha de povo. Já que depois dela está morta. A minha mãe quando me tinha amolada para ela limpar. Ela trazia na mão ovens com laranja. Que era a gema. E o que é que ela fazia com aquelas ovens? Ela cozia. Ela cozia os ovens depois metendo a canja com os miúdos. Por isso é a canja antiga que é sempre que me e que é que criei os meus filhos até grandês. Era com miúdos de frango. Era com miúdos de frango. A canja ficava... Eu gostava do recente e agora já não gosto. A gente agora faz... Mas é a canja mais gostosa é a cada dos miúdos. É. Era. Ficou um pouco mais escuro. O pescoço para roubar com o pescoço que a carneira. Mas é mais gostoso. É criei os meus filhos com isso. Fazem agora tudo com um petinho de garinha de frango. Bem... Há pouco tempo. Bem há pouco tempo. Quando eles começaram a comer na escola. Já se engrandejo quando eles foram para o navio. Aí é que já começaram. Ah mamãe não quero mais miúdos. Começaram aí com um petinho de frango. Ou pernas. Ou aquilo que tiveram. É isso que você vai fazer para mim. É tomar as minhas comida. Feijão verde. Não gosto de feijão. Não é feijão de cascola. Feijão verde. Guizote com miúdos. É bom. Ervilhas. Com miúdos. Com miúdos. Passão. A moela. O fígado. O pescoço da galinha. Oh. Uma maravilha. Ou mesmo são miúdos gizados. Com batateia. Oh maravilha. Para quem não tem. Ou arroz. Eu não gosto de moela. Mas eu gosto do fígado. É como fígado de porco. É como fígado de vaca. É como fígado de galinha. Gosto muito do pescoço da galinha. Eu gosto dessas coisas assim. É mais sabroso. É. 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 Muita. 19 questão de volta. Na Galinha. A partir de Trinco Central, eu não te falei sobre Esperava lá. que ela estava aqui, que ela estava assim no chão tirava a pele e ia puxar a pele assim para fora e comia agora ninguém me deu ela é bom? ela é bom? ainda há pessoas que fazem isso o senhor não quis experimentar, nem experimentos agora não vai só de pensar que elas vão com a pele a merda isso é agora que a gente pensa lá está isso é tudo psicológico o pé da galinha vai na merda vocês que me desculpem mas não compeste porco eu vou dizer agora aqui uma coisa para pessoas que não gostem mas nós quando fazemos as necessidades como é que a gente limpa, nem com as mãos e a gente lava as mãos mas não com as mãos e eu tenho mulher mas o pé da galinha era lento o pé da galinha é onde é que as mãos no chão que os pés, a galinha a galinha é onde os pés são, não é? claro as asadas é só para voar as nossas asadas é o nosso braço e as mãos se não tivesse as mãos como é que ias meter a comida era bom mas dá uma impressão um pouco as galinhas com o bico mas antigamente ainda há pessoas que foram preparadas não é eu não acho a galinha como uma barata como baratas? já vi muitos comer baratas não sei dizer assim eu não comia nem sequer sabia que a galinha comia baratas a galinha come bichas da terra aquelas minocas da terra isso é seu a galinha bica tudo por isso é que tem muita proteína mas o o animal come insetos o animal come insetos é dos melhores alimentos que me mas a gente come carne, a gente come animais por isso por isso dizem que a barata é doce mas que as formigas bem eram oh então a senhora disse que a galinha às vezes é doce ah mam se a carne me queimais que o mel frango é doce de frango e as cuchas de frango no furos, na assadas tudo é bom tudo é bom eu gosto de galinha eu gosto de coelha eu gosto de pomba eu gosto de carne de vaca eu gosto de carne de porco eu gosto de cabrito já comi ovelha ainda não comi viola aqui porque não há aqui não sei ver se eu não gosto muito de cabrito eu não posso dizer assim eu não gosto daquilo sem experimentar uma pessoa nunca pode dizer eu não gosto de alguma coisa sem experimentar claro que sei mas às vezes mais é aquilo assim ah o aspecto o olhar mas o aspecto é aqui na boca o paladar é que mais vezes diz assim eu tenho um irmão meu irmão mais velho que sempre foi do tipo de pessoa que gostava de comer comida muito vermelha e agora ultimamente até eu tenho evitado um pouco de usar a pulpa de tomate porque muita gente diz assim ai eu com pulpa de tomate fico cheio de azia porque está cheio de açúcar antigamente a pulpa de tomate era mais gostosa meu irmão sempre gostou que minha mãe tivesse muito a pulpa de tomate e ainda há pessoas que gostam de ver a comida vermelha quando uma comida mais descoarada ai querido não tem boas pedras mas a comida melhor é quando nós saboreamos o próprio alimento é o paladar da comida não é o vermelho não pronto o vermelho é que está agora mais a presentação ah está mais rosado é mais regional porque antigamente rosado e as batatas na frigideira para nós porque também não havia tanta pulpa de tomate mas era clorado havia um tabu um medo que dizia que o clorado fazia mal ao estômago agora já há páprica que é para o pimentão doce mas é quase igual é quase igual eu uso agora mais a pulpa de tomate eu tenho usado alguma coisa que faça só com páprica mas vocês viram o outro dia é que uma coisa que a gente vai fazer aquilo é que tem feito muito rio que me estressaram aquela páprica eu botei daquilo eu posso mais o que faço e ver usar a páprica e não é raro usar a pulpa de tomate eu uso mas já usei mais já usei mais eu já usei já gastei 4 a 5 garrafas por mês e agora a gente está usando duas eu lembro que quando era pequena a minha mãe estava muito calda de pimenta calda de pimenta e até era na cor de saquinhos transparentes que era mais barato a gente agora já não usei muita pimenta a minha comida por causa dos rapazes mas se fosse só para mim aí você também não faz mal não faz mal é mesmo com a barriga não faz mal não faz mal mexe com os intestinos a minha pimenta não mexe com os intestinos nunca me queixei assim de sangros grossos nem diabetes também não está a gente não está nada disso mas pronto quando eu quero comer pimenta eu tiro fora a parte e boto no prato não mas é isso tem receitas é isso não é por exemplo eu gosto muito do molho vilhar com carda de pimenta passa o bacalhau eu gosto muito de fazer o molho vilhar para o bacalhau com carda de pimenta e eu prefiro até a carda de pimenta picada não a moída mas a gente comprevei mas a gente comprevei que acho que o José mostrei aqui no vídeo das comprenhas que era um pego salgado é, era muito salgado a precisar de cuidados a gente não tomar cuidado o José até que via isso outro dia a gente estão-se a fazer a comida a primeira vez que sobe o garrafo de monta com vandalos tem que se provar pega-se uma colher de aranha tira-se uma nisqueira e prova-se e pá é muito salgado porque para mim saber qual é a quantidade de sal que é ver com a panela a gente está às vezes bota aquele ponto de sal bota a pimenta e fica salgadíssimo a gente pode provar a comida às vezes já está pronta eita salgado para dar muita amazada é assim a gente diz o que é às vezes abre e pega uma bocadinha e prova a pimenta ou se está ficando meio eu gosto muito de meter aquela pimenta no queijo branco e na batata eu não sou amiga de comer pimentas assim eu gosto de uma pimenta cortida isso eu gosto com sopa com batata com grelhado mas é assim minhas amigas lembrando as tradições antigas não é? que é assim mesmo da minha parte o meu muito obrigado a todos que tenham todos uma ótima segunda-feira passem nos canais da gente todos no meu da Rosalita que é angi e silva bacalhar de natas e pronto se vocês quiserem não é? um abraço para todos e até amanhã se Deus quiser eu também digo o meu da minha parte todos ficam bem tenho o resto de uma segunda-feira um grande abraço para todos e até amanhã se Deus quiser diz e diz e diz e diz e diz a falta teudora bye 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 tem o que não é? nem não é? não é? né não é? exame ela ela é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto